Música Nós somos a Secrisa Revestimentos Cerâmicos SA, empresa estabelecida desde 1966. Iniciamos a nossa produção em 1971. Dentro do nosso portfólio, trabalhamos com paredes, pisos, revestimentos cerâmicos e porcelânicos. Temos cinco fábricas, três em Santa Catarina, uma no estado de Minas Gerais e uma no estado de Goiás. A nossa produção anual é de 30 milhões de metros quadrados, 2 milhões e meio de metros quadrados por mês. As nossas vendas se dividem nos dois mercados, interno e externo. O mercado externo corresponde a 6,5% do total das nossas vendas. E o mercado interno corresponde a 93,5% das nossas vendas. A Portinari traz 13 coleções novas, com mais de 70 itens nessas coleções. O destaque para três coleções, a coleção Inova, a coleção Skin e a coleção Ecolife. Todas com impressão digital. Uma tecnologia em que a Portinari é pioneira. E a Portinari é um спасибо. Obrigado.